Fala aí galera, beleza? Guta aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Uncharted 4 Continuando onde paramos agora com o próximo capítulo Que é... O capítulo 12, não lembro Acho que vai aparecer aí agora Capítulo 13, Ilhados Nem é 11 nem 12, é 13 Bora lá Essa parte aqui tá foda pra caramba Como eu falei no final do último vídeo Tá muito real esse aqui Essa água, a chuva O leite molhado E a gente tava junto com o Sam, né? No capítulo anterior Eles acharam a gente, a gente tava no meio da ilha A gente veio de barco Virou uma guerra frenética de barcos E a gente foi jogado pra cá, velho Não sei como aconteceu Porque isso até mesmo não mostrou Só tô piscando Nossa, velho Que sofrimento Hello, guys Tá Parar de falar aqui pra poder deixar os diálogos do jogo Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando a série aí, tá? Quem tiver gostando Já tiver aí animado com esse vídeo Já deixa aquele like Pra dar aquela moral E é nóis Cara, agora só falta essa A gente ter se perdido dele Porque a gente caiu aqui Não sei se sabe pra onde ele foi Espero que ele seja por aqui Vai Nossa, tem roupa aí dentro Cara, olha essa mata, velho Molhada Que coisa linda Que jogo, mano Que jogo Pra cá Vem Ai, caraca Ah, droga Continua forçando Continua forçando Vai ser pra cá Ai, carai Quase que susto, mano Cobrou do nada Eu tô com o headset aqui Seu escutou barulho Ah, pro inferno com esse lugar Nossa, ele tá sem força, mano Deve que o bicho tá quebrado Tá molhado também Como é que faz? Ah, e agora, mano Ah, tem um jeito aqui O Nate tá cansadaço Olha, ele não consegue nem pular E também porque Tá molhada a pedra Tá morgado Eu preciso continuar Eu preciso continuar Ai, tem que pôr o pé ali, vai E agora? Tem que segurar aqui primeiro Existe propósito Pra poder segurar ali Vai, segura Ele não tá pulando, velho Porque tá molhado Pra escalar aqui, ó Nossa, velho Olha isso aqui Que coisa louca Eita, porra Nossa Isso aí de verdade O cara já tava gripado Passando mal Nossa, velho Olha só Que real Que real S E Seek part of his mind Sam Qual é? Onde você tá? Onde você tá? Toca A lanterna estragou Entrou água dentro Se brincar Preciso chegar Pra montanha sinistra Nossa, a musiquinha triste Eu já tô indo É, agora parece que descansou um pouquinho, né? Tá correndo agora, mais rápido Olha pra ir Acho que é pra subir aqui É É É isso mesmo Será que eu posso pular? Que ele segura? Segura É pra lá mesmo Ah, não Não é não Acho que vai ter que dar Ah, não precisa não Subimos aqui já Hum, agora Vamos pra cá Certo Da cima Ai, caraca Meu Deus Nossa É um É um longo caminho Pra lá Nossa É um longo caminho Rafe. Ah, droga. Estão caçando a gente. Já não bastaram só foder a gente com o barco e tudo. Estão caçando. Acho que é. Sabia que isso aqui ia quebrar. Hã? Por essa, eu não esperava. E eu sim. Eu vi de longe que aquilo ali tinha a cara de quebrar já. Pra onde agora mesmo? Pra onde agora? Tem ali. Tem ali. Acho que deve ser pra cá. Ou não. Sei lá. Não. Acho que é pro outro lado mesmo. Vamos só ver o que tem aqui. Aqui não tem nada não. O que tem que sentir e sentir? O que tem que sentir? Não, 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 não Caraca, é pra segurar no que? Eita Eu não sei onde é que é pra segurar Deixa eu ver Ah, tem uns negócio ali, acho que é pra segurar ali Não, 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 não É É aqui mesmo Que refrescante Que refrescante Deve tá Que isso velho, é rato? Olá Caramba, eu sou um escorpião Lacraia não é não, porque lacraia tem outro formato Bom, dois caminhos, vamos por aqui Sabe por que é mais baixo? Parece ter alguma coisa Ou não Caramba, tinha outros caminhos velho Será que os outros caminhos é pra onde que leva? Nem vou lá velho, eu vou direto pra cá mesmo Hum Hum Nem é aqui também Que lugar estranho Caraca Alto, uma grisela Cheio de ideias estúpidas sobre tesouro pirata Caramba, tem esqueleto de pessoas Tem um esqueleto ali de uma perna e só um tênis Tá bem Pobre escoltantes Vamos pelo outro lado Tem um esqueleto Tem um esqueleto ali de uma perna e só um ativo E tem um esqueleto ali de uma perna e só um ativo Tem um esqueleto ali de uma perna e só um ativo Ah, eu fui por ali E eu saí daqui É o mesmo lugar Só dá aqui nesse lugar Deve ser alguma coisa, mano Por aqui Sei lá, algum escalaço Ah, tem um negócio... não Achei que era escada Ah, olha só Esse aqui tá bem camuflado, mal vi que dá pra subir por aqui Você tava tentando subir ali? Com essas botas? Bom, um jeito de pular por ali, ó Ai Gosto Ah, vou ter que improvisar essa corda aqui Nossa Acho que não vai mais precisar disso Ó o que que eu peguei Você pegou um pitão Nossa, que legal Ele ajuda pra caraca Tá funcionando Peraí Volta Nossa, que legal Eu não tô entendendo Ele agora foi E agora, hein? Ué? Cacete, velho Quase lá Ah, agora sim Não tava manjando muito bem daquilo ali ainda Caramba, olha essa selva, velho Vai dar até um print isso Ah Turururu Turururu Ai que droga Aprendeu a usar esse pitão então Ah, merda Vixe Virem de costa Aí Alarme falso mesmo Ai droga O primeiro aqui O primeiro aqui já vai cair O primeiro aqui já vai cair Ai viado Caraca, era pra segurar mano Vem cá Vem cá, vem cá Chega mais um pouquinho aqui, chega mais um pouquinho aqui Beleza Beleza, vamos ver se tem alguma coisa pra cá Ai droga, tem Opa Ai não, não posso porque tem um ali que tá de costa Se tem um tá de costa e outro não, na verdade Ai caraca Não tô conseguindo ver nada Ai droga Nunca pensaria nisso Quase me viu Nada Enquanto o outro vai lá ver Eu vou pegar aquilo ali Que tá vindo pra cá Nada aqui Pera ai Não Mas que... Que aqui Nossa velho Tudo bem? Tudo bem? Tô mal tomando cuidado aqui pros caras não me ver Isso, vem cá Direi de costa rapaz Mata tudo stealth Ok Ok Devo ganhar até um troféu desse jeito Tem um ali Bom que no meio das plantas não me vê Mira Nossa, vai tá fazendo uma festa aqui Marcando os caras Bom, agora aqui como é que tem que fazer hein? Ah não mano Não deu tempo de dar cover em nada Ali não tinha jeito, ia me ver mesmo Ah, eu preciso dar cover em algum lugar Ah mano, eu podia ganhar um troféu velho Fazer um negócio no maior cala... no maior silêncio Beleza Beleza Nossa velho, que lugar cheio de coisa Espera 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 Agora já tá cheio de inimigo por aqui de novo eu acho Olha lá, tô falando, tem mais um ali Outra porra Tem outra ali que passou Entre eu e nem viu Tem um aqui embaixo Tem mais uns ali Outro ali Outro ali Outro ali Outro ali Ai, tomar cuidado com o cara de sniper ali Tem um cara de sniper visualizando Outro ali Olha só que eu marquei Olha só que eu marquei que foi 4 O de sniper eu não sei nem onde ele tá cara Quero saber onde tá o Sam mano O bicho sumiu Ah, droga, não Ah, droga, não Ah, droga, não Eu vi ele Eu vi ele Eu vi ele Ah, caraca Esses aqui não dá pra fazer isso Ai, droga, não Corre, 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 corre Meu Deus, velho Meu Deus, velho Ah, droga Agora fodeu Ai Não Velho, os caras tão de granadeira Procaração mesmo Que merda Meu Deus, o que eu fiz nem eu sei Vai dar puta Velho Os caras tão com roupa tipo de armadura mesmo, velho Eu tenho granada, eu tenho que usar Que isso aqui, isso? Ah, só umas granadas e pá Hum Tá Acho que eu ia morrer ali por um pouco, né Usar o pitão Usar o pitão aqui de novo Tuts, tuts, tuts De Indiana Jones Tô gostando muito desse capítulo, tá bem frenético Ok, pra onde? Não sei Vamos descobrir Deixa eu ver se não tem nada brilhando, né Tipo um tesouro, não tem Ah, tem um negócio pra notar aqui O que é isso? Nossa, que coisa sombria Sim Parece que a tripulação do Bannis teve a mesma sorte que eu com esse tesouro Sobe rápido, 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 tá caindo Não, não, não Ah, merda Nossa, que beleza Quase tirei na sua cabeça Sam Você tá bem É, nada me derruba Que bom que você tá viva, irmãozinho Vamos? Temos um tesouro pra achar Peraí cara O que a gente tá fazendo? Como assim? Quer dizer, nossos suprimentos estão no fundo do Oceano Índico Tá, então roubamos alguns do exército de Nadine É, e tem mais isso Vamos enfrentar um exército É, mas a gente tá se saindo bem A gente tá ilhado no meio do nada A gente tava tentando chegar aqui Lembra? Quando tínhamos um plano de fuga Certo Olha, me escuta, uma sugestão louca Vamos descer lá e garantir um dos botes do Wraith Isso, pode esperar Quer saber o que a gente tá fazendo aqui? Vamos comprar a minha vida de volta Ok? E a gente vai fazer isso entrando nessa floresta e encontrando a libertária Você, viu algum sinal de uma colônia pirata gigante? Porque eu com certeza não vi É meio tarde pra começar a duvidar se não acha Podemos pelo menos reconhecer que talvez a ideia de Avery de uma utopia pirata secreta não deu certo E acabamos sendo levados por essa fantasia E na verdade, deveríamos procurar um jeito de salvar você Eu vou vasculhar essa ilha inteira se precisar até encontrar esse tesouro Agora, se você tá confuso com o que tá fazendo aqui Então você pode ir pra casa, Anita Espera, 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 eu posso ir pra casa? Tá brincando? Tem ideia do que eu arrisquei pra te trazer aqui? Que tal o que eu arrisquei? Ok? Os últimos 15 anos da minha vida Não tem nada a ver com isso! Mas tem tudo a ver com isso! O que foi? Minha nossa Ainda quer ir pra casa? Vamos ver o que mais a gente acha Colosco! Eita, o que isso? Tem uns macacos ali, velho Parece? Tudo é essa macacos Tururururururururum E essa música de fundo aí? Olha isso! É um bom começo Espero que o resto não esteja enterrado debaixo de pedra e terra Lugar selvagem Tem... Tem certeza? Tinha uma porta lá, nem tentei É, é ao contrário Sam, aqui em cima Oi! Tem que cair lá embaixo? Não tem ninguém? Lugar esquisito É, o teto precisa de um conserto Sam, por aqui! Ah, é! Por aqui não dá! Dá, se eles fizessem um esforço a passar ali, dava! Acho que dá pra passar por aqui Vamos por aqui! Ah, muito pó! Muito pó, né? Andar, agachar com um exercício pra pedra Tem aqui Ah, é bom poder esticar de novo É, pode crer Pode crer Volta, volta! Tinha um lugar lá que eu não fui lá ver Ah, nem dá mais, deixa quieto Ei, dá pra sair por aqui Ah, é muito alto até pra um impulso Agora eu tô vendo uma caixa ali que a gente vai precisar Pra poder subir ali Uma caixa, eu tive uma ideia Tive antes de você pensar Tô lá! Cuidado aí! Beleza, conseguimos Olha que é o certo, hein? Vem ver só isso aqui Uma cidade que parece que foi... Arrebentada no meio do mato O que você vê? Sem casas, rua ampla É algum tipo de distrito comercial É, obrigado por isso, Nathan Qual é? O que vê? Quero me ouvir dizendo, não é? Mais do que imagina Libertária Libertária A utopia pirata lendária perdida Descoberta depois de três séculos Por Samuel Drake E... E seu irmão mais novo, menos charmoso Que tem acompanhado ele nesse trabalho Olha, sempre soube que conquistaria alguma coisa Só pra constar, não é a primeira cidade perdida Só... Curto momento Por onde começar? Que tal aquele prédio bem ali? Ah, quer dizer o da torre de guarda enorme ali? É... Tinha pra vermos o que estão guardando Acho uma boa Estarás comigo no paraíso Estarás comigo no paraíso Um cinco no máximo Mas eu acho que não cheguei a estudar Uns três, quatro Acho que eu já devo zerar o jogo Não sei Mas é isso Muito obrigado a todos que estão acompanhando essa série Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até aqui Então... Gostou do vídeo? Clique no gostei pra ajudar Compartilha o vídeo pra ajudar na divulgação Vídeos novos seus dias Valeu, falou e... Fui! 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 Obrigado.